Escorpião, bem-vindo à sua leitura, leitura geral, atemporal, coletiva. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal Louco Tarot. Seja bem-vindo, eu convido você a se inscrever, curtir, comentar e também compartilhar. Leitura geral, escorpião, nem tudo que foi dito vai ressoar aí na sua energia. Pega para você somente aquilo que bater, não bateu, libera para o universo de meu Deus e deixa aí que vai de encontro a outra pessoa que precisa ouvir esse recado, essa mensagem, esse conselho. Se você precisar de uma leitura particular ou quiser fazer o seu mapa numerológico comigo, meu contato e meu site estão aqui abaixo na descrição dessa leitura. Eu também convido você a adquirir o e-book de banhos energéticos que eu tenho para você proteger a energia, a sua energia em primeiro lugar, da sua casa e também da sua família, certo? Então vamos lá abrir a leitura de vocês. Vou abrir com o oráculo do destino sagrado. Escorpião, por favor, espiritualidade da luz. O que eles precisam saber, ouvir nesse momento? Escorpião. Qual que é a mensagem, conselho, direcionamento? Alinhamento. Mudança. Mudanças. E nós temos aqui essa energia que agora eu me esqueci o nome dela, tá? Mas eu sei o significado em si do estudo da carta. Pelos próximos dias, escorpião, ou já pode estar acontecendo para algum de vocês, tem aqui uma nova visão sua em relação a uma situação. E essa nova visão sua, ela traz para a sua vida um alinhamento, tá? Esse alinhamento, ele tem a ver com algum propósito de vida, meta ou objetivo que você tenha. Só que isso não vai acontecer, escorpião, sem que também aconteça uma mudança. Então nesse momento a sua vida, ela pode estar de alguma forma aí estável, né? Você está vivendo a sua vida, trabalhando, fazendo o que você tem que fazer aí do seu dia a dia, da sua rotina, que é individual de cada um. Mas por algum motivo, vem para você aqui uma espécie de insight ou alguma intuição, onde você vai ver uma situação de uma visão diferente, de uma perspectiva diferente, e isso vai trazer para você o quê? Um alinhamento. Por exemplo, eu tenho um objetivo. Ah, qual o meu objetivo? É mudar de trabalho, tá? E aí eu estou fazendo ali o que eu posso fazer para mudar de trabalho, e ali no meu dia a dia me vem um insight. Olha, tal coisa, tal pessoa, por exemplo, falou que tinha uma vaga em tal empresa. Quer saber? Eu vou lá. E nessa de você ir lá, você consegue uma nova oportunidade de trabalho, permitindo com que você saia com mais segurança do trabalho atual que você está, já tendo ali em vista uma nova oportunidade, tá? Então é muito importante que você preste atenção aqui aos sinais que a espiritualidade dá para você. E eu vou dizer para você que a mesma coisa que eu falei no signo de peixes, essa carta aqui, ela fala de pessoas que pediram sinais para a espiritualidade, mas ela fala de sinais que podem ser vistos no céu, tá? Tanto através de formato de nuvens, de estrela cadente, de alguma espécie de movimento, de imagem que é formada ali no céu para você. Então presta atenção aí, escorpião, pelos próximos dias, a simbologia e as sincronicidades da vida para você, porque a conhecedência não existe. O acaso não existe. Ah, eu vi ali no céu um cavalo. Formado pelas nuvens. Foi o acaso. Não foi. Foi um sinal, uma resposta, algo que você pediu. Pesquisa lá a simbologia daquele objeto, daquilo que você viu, daquele sinal aqui. Porque para algum de vocês tem um sinal que você vai receber. E isso vai trazer para você o quê? O alinhamento com algum desejo que você já tinha. Com algum propósito que você já tinha formado na sua cabeça, escrito num papel, ou que já estava um sonho no seu coração, uma vontade sua. Deus jamais colocaria, escorpião, no seu coração um desejo que você não poderia realizá-lo. Jamais colocaria algo ali para você se ilusionar com essa vontade, com esse desejo. Quando a gente cria uma ilusão, nós mesmos criamos aquilo. Agora, quando você tem um desejo que de fato é da sua alma, do seu coração, você também tem plena e total capacidade de realizar esse desejo, essa vontade. E aqui eu vejo o quê? A própria espiritualidade alinhando você a esse caminho. Só que isso vai trazer para você o quê? Mudanças, tá? Aqui eles pedem também para eu me falar o seguinte, escorpião. Caso pelos próximos dias você sinta vontade de se afastar de alguém, de algum lugar, de algum ambiente, ou você veja pessoas também aí se afastando de você, não se preocupe. Porque aqui eles mostram para mim o quê? Você tendo uma limpeza, na verdade, acontecendo na sua vida, devido à influência que você pode estar recebendo de alguém, para que o seu caminho possa ser alinhado com as suas vontades, com o seu desejo. Essa carta aqui, ela também pede de você o seguinte, que você veja o detalhe das coisas. Por isso que eles estão falando, preste atenção na simbologia, nos recados da espiritualidade na sua vida, nos sinais, na sua intuição, nos insights que virão para você. Porque aqui é uma perspectiva elevada que você tem ou você vai ter, mediante o que está sendo passado aqui para você, desde que você queira seguir, porque aí você tem sempre o seu livre-arbítrio, que são conselhos e direcionamentos, não é nada forçado, não é nada induzido. É aconselhado, direcionado aí para a sua vida. Só que assim, aqui é você ajustar as velas do seu barco. E quem ajusta essa vela é você. O caminho, ele vai ser mostrado. Então, eu estou dentro do barco, que barco é esse? Essa é a sua vida. Ou o desejo, a vontade que você tem. Então, eu vejo uma luz, eu vejo um vento me levando para tal lado. Só que se eu ajusto a minha vela para o outro lado, eu estou indo contra esse vento. E esse vento aqui é um vento positivo. É um vento que ele quer alinhar você a um desejo que você já tinha. Ou a um propósito de vida. Ou a ver uma situação por uma perspectiva diferente, onde você muda as velas do seu barco e passa a seguir por um outro caminho. Você faz uma mudança. Está vendo como é forte aqui a questão de nuvens e de céu na sua leitura? Veja a leitura, escorpião, de peixes. Se você quiser sentir vontade e estiver forte no seu mapa, dá uma olhadinha. Fundo de deck aqui de vocês ficou a energia do prazer. E esse prazer aqui é um prazer o quê? De você ver que, de fato, você está progredindo na vida. É a escada da vida, onde você vai subir um degrau ali de cada vez, mas você percebe que você está progredindo, que a sua vida está fluindo, está indo para frente, mesmo que seja de forma lenta. Ou que você veja dessa forma. Tudo está acontecendo como deveria acontecer. Com bênçãos ocultas que você logo entenderá. Vamos entender que melhora ainda com o tarô. Aqui eu vou utilizar o tarô dos Anjos Guardiões. Eu vou utilizar ali o do Beautiful Creatures. Eles estão trazendo para mim esse aqui. O que mais aqui, por favor? Espiritualidade para escorpião. O que mais para isso, escorpião, por favor? Quatro de ouros. Esse movimento de alinhamento, escorpião, ele também vai necessitar aqui de você a liberação de algumas coisas aí que não acrescentam mais na sua vida. É de fato uma limpeza. Você sabe o que eu vejo aqui na sua leitura? Pode ser que venha acontecer com algum de vocês. Porque se eles estão trazendo aqui, vai ser importante para alguém. Alguns de vocês aqui podem ter aí ou sonhos vívidos, sonhos lúcidos, né? Que é onde você lembra e depois que você acorda e parece que de fato aquilo aconteceu na sua realidade atual. Outros aqui podem ter aí os desdobramentos espirituais, onde você vai receber da espiritualidade, da luz, alguma espécie de direcionamento para você modificar alguma coisa na sua vida. Porque eu vejo aqui uma limpeza para você. Deixa eu apertar aqui e diz que a minha bateria está acabando. Eu vejo aqui uma limpeza na sua vida. Você deixando aí para trás coisas que não acrescentam mais para você. É como se você tivesse esse desdobramento, esse sonho lúcido e você olhasse e falasse, ó, aquilo ali não me acrescenta mais, isso aqui não me acrescenta mais, isso aqui não me acrescenta mais. Então eu vou seguir daqui em diante só com isso aqui. Aqui a gente está falando o quê? Que nesse alinhamento vai permanecer na sua vida aquilo que é necessário para você. Aquilo que vai te ligar a esse caminho, a esse propósito, a essa jornada na sua vida. Vai complementar a leitura de vocês a mensagem espiritual do número 44, tá? Ao final aí pesquise no Google a mensagem do número espiritual 44. Dois de ouros. E a temperança aqui que se chama a balança, o equilíbrio na leitura de vocês. Ou seja, escorpião, é um momento de reequilíbrio. É um momento de alinhamento. Por quê? Perceba uma coisa, quatro de ouros e dois de ouros. Aqui tem uma volta, né? Não uma volta a estaca zero, mas uma volta para você perceber o que você vai precisar priorizar daqui em diante. Qual é o seu compromisso? Com você mesmo. Com seus objetivos, com as suas metas, com a sua vida. Aqui pode ser que tinha alguém esperando uma pessoa. Ou alguém da sua família, alguém voltado para relacionamento, não sei. Alguém aqui estava esperando alguém se aproximar de você ou decidir alguma coisa para que depois você pudesse fazer um movimento na sua vida. E você vai entender aqui, escorpião, que na verdade a nossa jornada é individual. Então eu não tenho que, por exemplo, esperar outra pessoa no sentido de assim, ah, fulano falou que ia se separar de ciclano para ficar comigo. Isso já tem 20 anos, já tem 15 anos e eu estou ali. Na verdade você está aqui, literalmente, perdendo tempo de vida. Porque a sua jornada é diferente da jornada de fulano e de ciclano. Aqui eles estão falando assim, continue. Esse recado é para alguém específico. Você estava esperando alguém decidir alguma coisa para depois você dar um outro passo aí. E eles estão falando, ó, o seu compromisso aqui é com você mesmo. É hora de agir. Muito se fala da temperança como uma carta de paciência, de espera, de cura, etc. Sim, ela também significa isso. Mas a temperança também significa o momento certo de agir. Momento de alinhamento na sua vida. E o 2 de ouros, ó, 10 de espadas, né, no fundo do deck de vocês. A finalização para que possa te dar aqui a liberdade de você fazer as mudanças que você precisa fazer e se alinhar nesse caminho, continuar aí, ó, a escada da vida, né. Subindo um degrau de cada vez, um dia de cada vez. O que mais aqui, por favor, para escorpião? Rei de paus. E o louco. Exatamente. Por que que o louco está aqui na mesa? Porque o 10 de espadas estava no fundo do deck de vocês. Ou seja, algo se finaliza, não necessariamente aqui com alguém ou com algum lugar, tá. Pode ser uma mudança de rota, uma mudança de direção, para que você possa ter o quê? A energia do louco. A energia do louco são novos caminhos, né, um novo ciclo. E é o que eu sempre falo aqui nesse canal, o novo, ele não vai entrar se ele não tiver espaço. Então, por isso que a finalização, ela precisa acontecer, né. Aqui não é o caso onde, por exemplo, algo novo vai entrar já tendo algo ali naquele espaço que o novo, ele quer ocupar. Não é que um somatório. É uma limpeza para que esse novo, ele possa entrar na sua vida. E aqui, novamente, não é necessariamente o velho sair a nível de relacionamento, de trabalho, de pessoa. Aqui pode ser algo consencial aí para você. Por exemplo, ó, eu tenho aquela roupa ali, aquela roupa não me serve mais. Aquela roupa, ela está acumulando energia na minha vida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou juntar aquilo ali, eu vou doar. Eu vou dar um direcionamento para aquilo. E eu começo a ver o quê? Que tem novas roupas entrando, eu estou ganhando presente, eu estou ganhando coisas novas, eu estou tendo a possibilidade de comprar uma peça nova de roupa, um sapato, porque eu movimentei uma energia que estava parada. Eu alinhei a minha casa, a minha vida, o meu guarda-roupa com aquilo que eu quero alcançar. Eu não estou jogando para o universo uma coisa e fazendo outra, né? É isso que é o alinhamento. As suas ações, elas condizem com aquilo que você pede. Eu não peço por saúde e vou lá no bar encher a minha cara de cachaça, porque eu não estou alinhado com aquilo que eu estou pedindo. É como se escorpião aqui estivesse começando a andar assim, de lado, né? Você estava andando assim, alguma coisa está fazendo você andar assim. Então, bate um vento de lá para cá para jogar você para esse caminho de volta. Vamos ver o que mais aqui com o tarô de oxo. O que mais, por favor, para escorpião? Confiança, cavaleiro de copas, a energia de vocês, inclusive. Abundância, abundância não, maturidade, rainha de ouros, abundância, o rei de ouros. Aventura e repressão. Dez de paus e pagem de ouros aqui. Percebe uma coisa, né, escorpião? É muito interessante porque nós temos aqui, ó, finalizações e começos. Nós temos cavaleiros e páginas aqui com dez de paus, que é algo que não dá mais para poder ser do jeito que está sendo, não dá mais para poder segurar, não dá mais para poder esperar que essa pessoa ou essa situação se resolver. É você fazendo aqui o que você pode com aquilo que você tem. E nesse caminho, você também vai crescer. Rainha de ouros. Você vai atingir aqui maturidade emocional, mental, espiritual, financeira, material. Algum aprendizado tem aqui. E é por isso, justamente por isso, que você está sendo alinhado ao seu caminho de vida, ao seu propósito, ao seu objetivo. Porque não só você conquista, né, aquilo que você quer, como você também cresce, como você também evolui, como você também aprende, que é essa rainha de ouros aqui na leitura de vocês. Alguns aqui, é específico para alguém, ou aí para algumas pessoas, alguns aqui precisam fazer uma limpeza na sua energia, a nível espiritual, tá? Seja um banho energético, um trabalho de limpeza e de proteção aí, porque eu vejo aqui uma carga espiritual acumulada na energia de alguém, que pode dificultar você, ou é justamente o que está dificultando, esse alinhamento. E essa clareza de você perceber os sinais que você está recebendo, ou você vai receber pelos próximos dias aí. Não é para todo mundo, não. Mas para alguns é que é preciso fazer uma limpeza e proteção espiritual também. Para que seus caminhos possam se abrir, porque falta aqui uma certa confiança, né? Uma confiança que me dá vontade de receber essas mudanças, ou de fazer essas mudanças na minha vida. De me jogar nesse novo, né? De não ficar aqui esperando o outro, ou outras pessoas para me ajudar a entrar dentro desse novo aqui. Certo? Escorpião, então é isso que eu tenho para vocês. Gratidão pela presença. Namastê. E até a próxima leitura. E aí E aí